Hoje pela manhã a Guarda Municipal fez uma operação para flagrar motociclistas. Mas vamos entender melhor o que foi essa operação com a Gisele Borba também. Oi, Polito. Sim, foi feita. Na verdade foi uma abordagem de rotina, mas com foco específico ali naquela região, na Rua Silva Jardim, que fica na Prainha, bem próximo aqui ao centro. Foram abordados no total 367 veículos, a maioria motos, 348 motos, 19 veículos. E houve remoção também por algumas irregularidades. Eu vou conversar sobre isso com a Secretária de Segurança Pública Municipal, Mariane Matos. Essa é uma abordagem que tem algum foco específico ali naquela região? Naquela região nós temos muitas denúncias de roubos e assaltos com pessoas utilizando motocicleta. Então até a maior abordagem foi com motocicletas em função disso. E houve apreensões de veículos? Houve apreensões de veículos com documento atrasado, sem CNH, pessoas conduzindo veículos sem CNH. E daí também é removido o veículo e levado para o pátio. Houve uma detenção? Houve uma detenção, um cidadão completamente embriagado. Ele dormiu no volante, na frente da Guarda Municipal. Aí foi verificar, porque às vezes a pessoa passa mal, tem um mal súbito, enfim. Quando fomos verificar, ele estava totalmente embriagado. Então foi feito todo o procedimento, foi encaminhado à delegacia. Ele não quis fazer o bafômetro, mas foi constatada toda a embriaguez ali. Pagou fiança e saiu. Apesar de todo o rigor na lei, que a gente normalmente aborda esse tipo de assunto na mídia, as leis ficaram mais rigorosas com relação ao uso de álcool em direção ao volante. Neste caso, o cidadão foi flagrado, alcoolizado, levado para a delegacia e foi liberado. Inclusive, já tinha registro? Tinha passagem por porte ilegal de arma e também tráfico de drogas. O que eu gostaria de alertar a população nessa questão do álcool e direção é que é preservação de vidas. Então imagina se essa pessoa, a primeira coisa que ele perguntou quando acordou foi, atropelei alguém? Quer dizer, a pessoa não tem nem noção do que fez na direção. Tem uma arma nas mãos, né? Tem uma arma nas mãos. Então a gente pede, assim, muita atenção. Se for bebê, para a juventude aí, foi para a balada, tal, quer bebê, pega um táxi, faz a roda ali do amigo da vez, né? Porque está colocando a vida de outras pessoas em risco a partir do momento que você começa a ingerir alguma bebida alcoólica e achar que está tudo bem e sai dirigir, né? Sai conduzindo um veículo, sai conduzindo uma arma, né? Para a pessoa, nesse caso, para a gente que trabalha com isso, que acaba sendo mais rotineiro pegar, continua sendo assustador, né? A pessoa ainda acordar e perguntar, atropelei alguém, quer dizer, isso vale a vida da pessoa? Eu poder ter o direito de beber e sair dirigindo e não me preocupar com as consequências desse ato, né? Então a segurança no trânsito, ela preserva vidas, né? A gente ainda está aí no mês do Maio Amarelo, que a gente tem a conscientização da segurança no trânsito, a gente faz campanhas, né? Até intensifica mais a fiscalização e as blitzes para que as pessoas tenham essa consciência de respeitar a legislação de trânsito. Respeitar a legislação de trânsito significa respeitar a vida. Muito obrigada pela sua participação e lembrando que essas operações ostensivas da guarda vão continuar por tempo indeterminado e, claro, não vão divulgar os locais, né? Mas é em diferentes pontos da cidade, Polito. Mas é em diferentes pontos da cidade, Polito.